E aí galera, passando pra avisar vocês que esses são alguns itens grátis, limiteds, agora no Roblox, tá? Vou tá falando pra vocês um pouquinho de cada um deles, então bora lá! Temos aqui essa asa de Onix, ela tem mil de estoque e está acontecendo aqui nesse mapa, no simulador de soco. Pra tá ganhando ela, vocês precisam aí, gente, tá derrotando dois bosses que vai tá pedindo lá na missão pra vocês e jogar por duas horas. Fez isso, vai tá pegando ela totalmente grátis, tá? Aí galera, temos aqui essa cabeça de gato aqui, de maçã do ano novo, tá? Ela tem 244 de estoque e está acontecendo aqui nesse mapa, ó. Pra tá conseguindo ela, vocês precisam que eu ganhar, gente, seis vezes. Tem que, todo mundo não pode se mexer, ninguém aí não serve, não pode se mexer, tá? Quando o tempo esgotar, gente, ao que se entende aqui, você tá ganhando, né, uma win. Com seis wins, galera, vai tá ganhando o item totalmente grátis. Ele fala aqui, gente, que é don't move, mas a cada 15 minutos muda a missão. Então pode ser que isso aqui mude, tá bom? Então pode ser que seja aqui a 100 wins, mas aqui 15 minutos pode ser que seja mais ou menos ou qualquer outra coisa, tá? Então já está acontecendo aqui essa cabeça de gato aqui, o 244 de estoque, nesse mapa aqui de don't move. Aí, pessoal, essa blusa aqui tem 200 de estoque e está acontecendo aqui nesse mapa. Pra tá comprando ela, gente, vocês precisam aqui de 8.800 moedas, tá jogando o jogo aqui. Aí eu tô comprando ela totalmente grátis. Aí, pessoal, temos aqui esse sapato aqui de corrida, tá? Ele tem mil de estoque e está acontecendo aqui nesse mapa, Running Race. O que eu indico a vocês, gente? Vem aqui, ó, colocar ascendente. Exclui, tá aqui, ó, os cheios. E pega, gente, um servidor vazio, tá? Aí, galera, qual é a missão aqui, ó? Vai tá vindo pra cá, ó, e tá aqui, ó. Vocês precisam, a gente tá ficando aqui, ó, por 20 minutos no jogo, tá? Ganhar 100 moedas. E aqui, gente, coletar 10 sapatos. Como que faz isso? Ah, e não reseta, tá? Eu já saí várias vezes aqui e não resetou. Então pode tá saindo enquanto quiser. Vem aqui, ó, em Multiplayer, que eu acho mais fácil, gente, pra tá pegando isso daqui. Ó, já tem um sapato aqui no início. Já vai ser 9 pra mim. Normalmente spawna, tipo assim, 2 ou 3, gente. Ou nenhum, depende aí. Ó, não apareceu o segundo aqui, mas pode ser que na próxima apareça, tá? Então aí tem essa roleta aqui. Nessa roleta também pode tá ganhando aqui algum sapato, né? Aqui, ó, pegamos moedas também aqui. Nessa roleta, então, assim, ganha muito rapidinho as moedas, pelo menos, tá, gente? Aí vem aqui, ó, e vamos tá voltando. Aqui pode ver que agora, pra mim, só falta mais um. Ó, vai tá contando aqui, ó, falta mais um. E vai ser GG. Ó, gente, já tá aqui no início, ó. Já tem mais um. Então, assim, aqui no Multiplayer tá com isso daqui, gente, de aparecer sempre no início. Só que se tem que tá terminando, né, é tudo aqui. Deixa eu ver, assim, se eu vou bater aqui, ó. Vamos ver se eu consigo voltar lá e se eu vou perder, ó. É, Back to the Lobby. Vamos ver se eu vou tá perdendo aqui o que eu peguei ou não. Aperta aí. Ó, gente, não, então não perde. Se você completou aí, já era. Fez tudo, gente, aí, ó. Ficou 20 minutos no jogo. Pegou 100 moedas, né, e pegou os 10 sapatos aí pelo mapa. Vem aqui em claim, ó. E a Prompt vai tá descendo e vai tá comprando totalmente grátis, tá bom? Esse cabelo aqui, gente, tem mil de estoque, tá? Está acontecendo aqui, ó, no UGC Plaza. Pra tá pegando ele, gente, vocês precisam aqui, ó, de tempo aqui, né, no jogo, tá bom? Que vai contar aqui dinheirinho pra você. Cada um minuto no jogo é igual uma moeda, tá? E pra tá comprando o cabelo, vocês precisam de 1.500 moedas, pessoal, tá? Então, assim, vão tá ficando aqui, gente. Só que não é só ficando aqui 1.500 minutos no jogo pra pegar nessas 1.500 moedas, gente. Vocês podem tá fazendo aqui, ó, o seguinte, girando a roleta. Cada 5 minutos vocês têm aí um giro. Girando, gente, vão tá ganhando aí mais moedas também, certo? Olha só, o meu caiu aqui, ó, em 5 moedas. Então, assim, eu fiquei aqui um tempo e ganhei, gente. Então, a cada 5 minutos você pode tá ganhando aí 5 moedinhas também, além de ficar aqui no jogo, tá? E eles soltam um código, gente, lá no Twitter deles também, pra vocês, tá? Tipo, valendo moedas e coisa e tal. Então, juntou 1.500 moedas, a gente vai tá vindo aqui e vai tá comprando o item totalmente grato. Só tem outros itens aqui também acontecendo, tá? 8 horas da noite do horário de Brasília tá previsto aqui, gente, pra tá saindo essa vault aqui, ó, com 500 de estoque, tá? Nesse jogo, galera, eles vão tá aqui, ó, soltando pra vocês, né, um código aqui em anúncio semente, nesse Discord. Vou tá deixando pra vocês o link na descrição do vídeo, certo? Aí, pessoal, vai ser aqui, ó, nesses abraços vibe, tá? Então, é nesse jogo aqui. Vai tá entrando aqui, pessoal, no jogo. E pra colocar o código, é aqui em cima, no lado esquerdo, ó, perto aqui do chat, ó. Tá aqui, você clica aqui, tá? E vai tá colocando o código aqui, né, assim que eles mandarem. Fiquem atentos lá no Discord deles, porque acaba muito rápido, tá? Então, 8 horas da noite do horário de Brasília, pessoal. Esse item aqui, gente, por código nesse mapa, 500 de estoque, né, pegando o código aqui no Discord deles, tá bom? 8 e meia da noite do horário de Brasília, vai tá saindo o resto dos estoques, gente, desse item aqui. Ele tem 1.500 de estoque, ó, saíram por enquanto aqui, ó, 1.079, tá? E o Loki falou, gente, aqui no Twitter, ó, que vai tá lançando, pessoal, ó, o restante aqui, ó, The Final Code, né? Aqui, 8 e meia da noite do horário de Brasília, gente. Vai ser nesse jogo aqui, tá? E precisa tá nesse grupo, gente. Fiquem atentos à live dele aqui no YouTube dele, ó. Entra lá no YouTube dele, tá a live dele lá. Porque é lá, né, que é assim que o contador esgota, vai tá lançando, gente, o código. E com o código, né, vai tá colocando nesse jogo aqui, estando nesse grupo, aí pra tá pegando esse item, então, por código. 8 e meia da noite do horário de Brasília, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, até ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.